Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus Batendo palmas assim ó, vamos louvar a Deus Batendo palmas, batendo palmas Quem tá feliz, diga glória a Deus Vivo com o seu isolerto, ando livre, ando no caminho certo Que felicidade, está com Jesus Cristo e eterno vivo Quando clamo tenho fé, sei que Jesus Cristo meu guarda é Eu não entendo o perigo, Ele está comigo, a calma amarela Quando venho o teu clamo, o Senhor me ouve, me dá vitória E logo vi um anjo que desce voando para me ajudar Para Deus não há barreiras, Ele é poderoso, Senhor da glória E sempre está comigo e quer estar contigo para te abençoar Jesus é a paz real, canta aí, canta Jesus é a paz real Jesus vence todo mal Jesus vence todo mal Neste mundo paz, não há Não há Só Jesus Só Jesus Só Jesus te pode salvar Quem gosta dessa festa bonita na casa do Senhor Joga as mãos aí, se me calma Eu quero ver você no céu Você no céu Eu quero ver você no céu Eu quero ver você no céu Eu quero ver você no céu No céu de luz Com Jesus Com Jesus Eu quero ver a igreja Solta sua voz e canta Eu quero ver você Você no céu Você no céu Eu quero ver você no céu Eu quero ver você no céu No céu de luz Com Jesus Com Jesus Com Jesus Batendo palmas, batendo palmas, bem forte Boa tarde, igreja E a paz do Senhor Jesus Boa tarde, Brasil E a paz do Senhor Jesus